Pessoal de baixa renda estão cortando a energia. Tá vendo, senador? Aí disseram, a Anel disse que até o dia 30 de junho está suspenso. Mas no Brasil que a gente vive não tem lei, né? Quem manda são os donos aí. Até 31 de julho está valendo uma portaria da Anel que proíbe o corte de energia para consumidores de baixa renda em função da pandemia. É importante que você saiba que em qualquer tempo, mesmo quando a pandemia acabar, as empresas de água e energia elétrica não podem mais realizar cortes nas sextas-feiras, finais de semana e véspera de feriado. É uma lei de minha autoria. E tem mais. Se não avisar com 15 dias de antecedência, a empresa não poderá cobrar a taxa de relegação. Com essa lei, ninguém mais vai ser obrigado a escolher entre pagar uma taxa de relegação de urgência ou passar o final de semana sem energia. O Everton, o senador dos maranhenses. Siga nas redes sociais.